O varão que vai até você Com um vaso de azeite na mão Pois o azeite vai descer Não adianta você se esconder Aleluia! Pois o azeite vai descer O azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer Mas tá caindo fogo, tá caindo poder Tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer Vamos lá, roda a sapateia no poder Tá caindo fogo, tá caindo poder Tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer Vamos lá, roda a sapateia no poder O azeite vai descer O azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer 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 Não adianta você se esconder O azeite vai descer Mas tá caindo fogo, tá caindo fogo, vai descer 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 O azeite vai descer O azeite vai descer O azeite vai descer Oh, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Aleluia! Música O azeite vai, mas não adianta você se esconder O azeite vai descer, o azeite vai O azeite vai, não adianta você se esconder O azeite vai descer Olha o varão te convidando 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 Pra tu dar lugar Olha o varão te convidando Desse lugar Olha o varão te convidando Pra tu trabalhar Olha o varão te convidando Pro laço cortar Olha o varão te convidando Da lugar O azeite vai O varão te convidando 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 Agora eu quero ver O que tu vai fazer Pula a rodada Sabateia do poder O azeite vai O azeite vai Não adianta você se esconder O azeite vai Descer O azeite vai O azeite vai Adianta você se esconder O azeite vai Mas tá caindo fogo nesse lugar O azeite vai O azeite vai Pode andar você se esconder O azeite vai descer O azeite vai descer A na base do Pina, vai combinar a chupinar Pode andar você se esconder O azeite vai descer Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, olha A na base do Pina, vai combinar a chupinar Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso rodar